Nem eu, nem você conseguiu até o juramento No jeito apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe ser homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Filho é que está feliz Não deixe ele pensar em que ao invés de prazer você sente pavor E quando nos lábios tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Responda no quarto e chore seu pranto sentido Depois de espalha abraça seu marido Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Queremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados A mais separado Pro resto da vida